Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada É o barulho que faz a sua chada quando eu não é perito e machuca a voz É o barulho que faz a sua chada quando eu não é perito e machuca a voz Poc, po, 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 po Punk Punk Punk, E ainda te batendo com a pipa bem forte Nós empurra na tcheca, soca soca soca, Soca soca Eita, a metralha dos bailes, só mand debater Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Só sucadão rolando até de madrugada É o barulho que faz a sua chota, quando não é perente, machuca a voz É o barulho que faz a sua chota, quando não é perente, machuca a voz Nós empurra na checa Soca, 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 soca DJ A Topa, Topa, D Até ontem, fica a linh dozem Legalíssimo